Olá, boa tarde, meus amores. Hoje nós temos a nossa aulinha de música. Ai, que legal, todo mundo gosta de música, né? Então, para a nossa aula, nós vamos precisar de uma meia. Isso mesmo, uma meia. Então, a nossa aula de música é sobre o elefante. Então, nós vamos utilizar uma meia para imitar a tromba do elefante. Então, ao som dessa música, vocês podem brincar de imitar um elefante e fazendo de conta que a mão de vocês é a tromba de um elefante. Vamos acompanhar a música comigo? Socorro, socorro, tem um monstro querendo me pegar. Socorro, que nada, é só um ratinho que acaba de passar. Gigante, pesado, tem um nariz que mais parece um chapariz. Enormes orelhas, patas redondas e um tremendo barrigão. Mas, quando ele vê um rato, o elefante corre pro mato, com medo, assustado e gritando, assim... Socorro, socorro, tem um monstro querendo me pegar. Socorro, que nada, é só um ratinho que acaba de passar. Socorro, socorro, o elefante corre pro mato, com medo, assustado e gritando, assim...